Esse audiolivro foi postado no canal Estado Ren. Se esse conteúdo te ajudou ou te agradou de alguma forma, por favor, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar, para incentivar a fazer mais vídeos como este. Muita paz! E uma ótima leitura! Parte 1. Deixe o seu corpo dentro de 3 dias. Instruções rápidas para principiantes. Taxa de sucesso. De 1 a 5 tentativas. 1 a 3 dias, 50%. De 6 a 10 tentativas. 2 a 7 dias, 80%. De 11 a 20 tentativas. 3 a 14 dias, 90%. O fenômeno. Já se foi o tempo que as pessoas não tinham consciência. Quando a consciência começou a se desenvolver, gradualmente começou a ocupar mais e mais o estado de vigília. Hoje em dia a consciência está superando o estado de vigília e começou sua expansão para outros estados. A consciência cada vez mais surge durante o estágio do sono chamado REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Dando origem ao fenômeno mais surpreendente da existência humana, a sensação de uma experiência fora do corpo. É provável que os homens e mulheres do futuro tenham uma existência consciente em dois mundos. Por enquanto, porém, isso só pode ser realizado utilizando as técnicas especiais descritas neste livro. Indícios que apontam para a ocorrência desse fenômeno podem ser encontrados na Bíblia e em outros textos antigos. Indícios também podem ser encontrados na base de outros fenômenos, tais como experiências de quase-morte, abduções alienígenas, paralisia do sono. E assim por diante. O fenômeno é tão extraordinário que muitos movimentos ocultistas consideram-no como sendo uma realização da mais alta ordem. Estatísticas mostraram que uma em cada duas pessoas terá um encontro intenso com este fenômeno. A existência do fenômeno em si tem sido um fato científico desde os anos 1970. O fenômeno é bem representado em muitos tipos diferentes de práticas modernas, ainda que sob vários nomes. Que vão de projeção astral e experiências fora do corpo até sonho lúcido. Vamos usar o termo pragmático, a fase, ou, estado de fase, para referir a todos os fenômenos acima. Já que não há nenhuma diferença entre eles referente à sua prática usual. Também teremos uma abordagem tão materialista quando possível, deixando de lado todas as bobagens teóricas e nos preocupando apenas com o que funciona na prática. No que diz respeito à percepção sensorial do fenômeno em si, este não é um mero exercício de visualização. A própria realidade é apenas um devaneio sem graça em comparação com o estado de fase. Você não sentirá o seu corpo físico lá na cama. E todos os seus sentidos serão totalmente imersos em um mundo novo de percepções. Você pode tocar e contemplar qualquer coisa, andar e voar, comer e beber, sentir dor e prazer, e muito, muito mais. E tudo isso com ainda mais realismo e lucidez de percepção que na vida diária. Esta é a razão pela qual muitos novatos podem experimentar o choque ou mesmo muito medo ao entrar neste estado. Em termos de percepção, é um mundo paralelo. O lado prático do fenômeno oferece uma oportunidade ainda maior. Na fase, você pode viajar pela Terra, pelo universo e pelo próprio tempo. Você pode encontrar-se com qualquer pessoa que quiser. Amigos, familiares, falecidos e celebridades. Você pode obter informações a partir da fase e aplicá-las para melhorar sua vida diária, influenciar sua fisiologia e tratar uma série de doenças, realizar seus desejos secretos e desenvolver sua criatividade. As pessoas com deficiências físicas podem libertar-se de todos os grilhões e obter o que falta para eles no mundo físico. E tudo isso é apenas a ponta do iceberg, referente às possíveis formas de aplicação do fenômeno na vida diária. Se você leu em outros lugares que são necessários meses, se não anos de estudo, pode pensar que é difícil o aprendizado dos assuntos relacionados com a fase. Tire de sua cabeça todos aqueles contos da carochinha. Nós estamos no século XXI. As instruções contidas nesta sessão irão ajudar as pessoas a experimentar este estado incrível em apenas dois a três dias de tentativas. Lembre-se, as técnicas escritas neste livro são resultado de muitos anos de pesquisa experimental no Centro de Pesquisas de Experiências Fora do Corpo. Milhares de pessoas participaram em primeira mão no desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas apresentadas aqui e provaram que podem ser usadas por todos. Tudo o que você precisa fazer é seguir estas instruções simples, da forma mais exata e cuidadosa que puder. Você será capaz de viver em dois mundos. Existem três métodos principais para deixar o corpo. Eles são usados em diferentes momentos do dia, depois de dormir, durante o sono e sem sono prévio. Vamos começar a ganhar experiência usando as técnicas mais fáceis, as técnicas indiretas, que são realizadas imediatamente após o despertar. Elas são bastante simples. Depois de dominar essas técnicas, você pode tentar deixar o seu corpo à noite ou durante o dia, sem sono prévio.